A partir de agora, o show vai começar. Agora vocês vão entender porque nós somos os brutos do sertaneiro. Alô, cowboy apaixonado, calce suas portas, avista seu chapéu. Let's go, girls. Comitiva, ô potência. Aô potência, eu já tô ouvindo a viola chorar. Aô potência, o som sertanejo não pode parar. Gostar de cantar e de rabo de saia, cerveja gelada é a nossa essência. Vou cantar, aô potência. Potência, ela marca a sonora. Comitiva, ô potência. Comitiva, ô potência. Apresentação Celestino Ferreira. Comitiva, ô potência. Olá, muito bom dia, bom dia internauta que nos acompanha. Hoje, domingão, diretamente aqui do Espaço da Lena, trazendo pra você o Comitiva, ô potência. O programa dos brutos do sertanejo pra você. Hoje, desse espaço maravilhoso, levando pra você aí a boa música, o bate-papo, né, sorteio de prêmios e brindes e muito mais pra você. Você que nos acompanha através do site Jatuba News, sejam muito bem-vindos pra mais um programa comitiva. Ô potência, eu falo em nome, né, das firmas comerciais que patrocinam o nosso horário, né, o nosso programa. Eu falo em nome de Ferraz Boutique, hoje sorteando uma, um brinde feminino, né, pra você participar. Daqui a pouquinho já vou passar as dicas aí pra você participar. Também, hamburgueria Cocina del Santero Delivery, também sorteando dois lanches, hoje, tá. Eu falo em nome de Drogaria Aparecida, Rede Master Farma, né, ali na Barão do Ladalho, no centro de Bela Vista, 2155. Lembrando que a farmácia de plantão, hoje, né, hoje não, ontem, hoje e até sexta-feira, é a Drogaria Aparecida, atendendo aí no plantão, né, pra você aí das seis e trinta às vinte e três horas. E as entregas, né, entregas em domicílio das oito da manhã às vinte e uma horas, tá. Eu falo também, né, falo também em nome de Hunter Store, né, Hunter Store Bela Vista. Armas, munições, despachante, acessório de caça e tiro, bonés, camisetas e muito mais pra você. Telefone de contato, 67999091838. Barão de Ladário, mil e cem, no centro de Bela Vista, ao lado da Cão Quilate Pet Shop. Nosso amigo Patrick Meira, né, atendendo você também pelo Instagram, arroba Hunter Store Bela Vista, ou através do Facebook. Siga o Patrick Hunter no Facebook. Eu também vou falar aqui, peraí um pouquinho, é Toninho Boiadeiro hoje aqui, né, rapaz. Daqui a pouquinho, trazer o Toninho Boiadeiro pra cá. O homem do chapéu grande, da bota do cano comprido. Aô, potência! Agradecer, meu amigo Márcio Cabreiro, nosso diretor, Alex Diniz, William. Agradecer a plateia, daqui a pouquinho, né, a Lena tá chegando por aqui. Piscina maravilhosa, rapaz! Eita, nós tem churrasco, né, seu amigo, o Valdir São, né, o Valdir tá assando uma carne pra nós. Daqui a pouquinho, sorteio de um espeto de carne e um espeto de linguiça, um oferecimento da casa de carne Touro Preto. Meu amigo Baço, toda a família atendendo hoje, né, normalmente até o meio-dia. Eu falo também, em nome de Pizza Mania, Pizza Mania, no bairro Nova Bela Vista, Rua de Neia, Dona Célia. Daqui a pouquinho também eu vou passar pra você o contato da Pizza Mania, atendendo você de segunda a segunda, das 17h30, às 23h. Topnet, turbinando a internet por aqui, daqui a pouquinho eu passo o contato também. Topnet. Hunter Store Bela Vista e Espaço da Lena, né, você quer fazer uma festa bacana com a sua família, fazer a festa da sua empresa, do seu comércio, esse é o espaço que eu te aconselho. Eu dou a dica pra você, é maravilhoso, é um espaço muito agradável, piscina, churrasqueira, área. Tem uma mesa de sinuco, o pessoal já tá batendo a sinuquinha por lá, né, não pode jogar a valer, viu, gurizada? Não é a cidade da briga. Vou trazer, daqui a pouquinho, mais alguns instantes, o William vai estar se apresentando pela primeira vez aqui no nosso programa. Ó, o garotão arrasa, hein, o garotão arrasa. Hamburgueria Cocina de La Man, del Santero, delivery, trazendo dois lanches hoje. Hoje, eu também vou sortear, né, vou sortear aqui, ó, um brinde, um oferecimento aí da... De Belos Cosméticos, aí na Barão do Ladário, de Belos Cosméticos, sorteando um brinde pra você participar do nosso programa, tá? A Gêmeas Store Moda Feminina, na Vila Céu Azul, Pedro Álvares Cabral, mais um brinde pra você. Acompanha a gente, eu vou passando as dicas e você participa e concorre, né, você leva o brinde, um oferecimento aí da Gêmeas Store. Nós temos também aqui, né, um sorteio da Ferraz Boutique Moda Feminina, na Barão do Ladário, ao lado da Darão Móveis, tá? 9-9607-0946, você participa e você vai estar concorrendo aí um brinde, né, um brinde feminino, é moda feminina, tá, gente? A Ferraz Boutique, ao lado da Darão. Muito bem, você queira entrar em contato, né, entrar em contato com a Lena, né, pra você fazer a sua festa, a festa da sua empresa, a festa da sua família, o aniversário. Olha, batizado, festa batizado, né, festa do casamento, noivado, tudo, 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 tem aqui, tá? Espaço da Lena, o William vai mostrar um pouquinho da área, enquanto eu vou falando, o William vai mostrar um pouquinho da piscina, né, vai mostrar um pouquinho da nossa área de lazer, aqui no Espaço da Lena. E é só você entrar em contato com a Lena, tá? 9-9665-2402 é o contato da Lena. Espaço da Lena, lugar amplo, agradável, aconchegante, com uma churrasqueira, a carne por lá, rapaz, é, olha a carne lá, alô, meu amigo Cabreira, tá lá, ó, já vai lá, né, tá dando um auxílio lá pro assador, cara. É, tem a mesinha de sinuca, vê se consegue pegar pra gente aí a plateia, né, a gurizada chegando por aqui, né, pega ele, pega o nosso produtor, o produtor não quer aparecer no nosso programa, né? Toninho Boiadeiro, vem pra cá, Toninho, vamos conversar um pouquinho, quero conversar um pouquinho com esse cara, esse parceiro nosso de rádio, parceiro nosso de festa, parceiro nosso de rodeio, já montamos bastante, rapaz. Ó, aí fica com você, esse é o cara, ó lá, ó, dá uma olhada, é diferente de rádio, viu, Toninho, você tá bonitão, né? Eu vou chamar o William, isso, William, chega pra cá, o cantor que o Alex Diniz aí descobriu nas noites de Bela Vista, e cara, canta demais, rapaz. Vai tocar umas modas pra nós, tá chegando por aqui ele, grande William, prazer em conhecer, obrigado aí por aceitar o convite do Comitiva, né, pra marcar presença nessa festa, uma festa bacana, uma festa dos amigos, divulgação de produtos, de eventos, de comércio, enfim, tá? Toninho Boiadeiro, você, antes de você dar o bom dia, você vai fazer aquela moagem que o Toninho faz na rádio. Toninho cobre laço do boi parado, Toninho cobre carreira de cavalo, corrida de cavalo, o Toninho cobre rodeio, tem um programa de rádio, já trabalhamos junto no Boteco 106, por longa data. Toninho, é com você. Beleza, Celestino Ferreira, primeiramente, né, é, agradecer a Deus, agradecer essa galera bacana, agradecer você pela sua simplicidade, pela sua maneira que você conduz o programa, um programa raiz mesmo, e eu quero parabenizar, e parabenizar o pessoal aí do Jatobá News, né, em nome do meu amigo Cabreirinha, esse cara que é uma potência também, que dispensa qualquer tipo de comentários, o Alex Diniz, não é mesmo? E agradecer essa juventude bacana, a Lena, né, por ceder esse espaço maravilhoso, esse espaço com o qual a gente se sente em casa, né, e também, e daqui a pouco a gente vai colocar uma, uma sunga, né, com certeza um traje, o Valdirzão, que tá lá no, no, você já agradeceu, mas eu quero também repetir, agradecer essa galera bacana, e também essa juventude, lembrando de juventude, esse camarada aqui, né, ali nos bastidores, como diz o, eu tive a oportunidade de conhecer hoje, mas é um cara que realmente tem um talento, e é belavistenso, né, é belavistenso? Oi? Sou de Antônio João, mas eu tô morrendo aqui. Antônio João, mas Antônio João, mas Bela Vista já adotou a terra de heróis, e vamos cumprimentando, aproveitando, quero mandar um alô pro Azulão, meu amigo lá de Antônio João, que é locutor, grande abraço aí, um bom dia, e vamos começar a moagem, né, agradecer mais uma vez o espaço, agradecer a Lena, né, por esse espaço maravilhoso, e com certeza convidar você, que não conhece ainda, esse estabelecimento, esse espaço aqui, pode vir pra cá, e com certeza, aqui é um lugar que realmente você pode passar, trazer os amigos, trazer a diversão, e vir pro espaço da Lena aqui, que é maravilhoso. Portanto, já falei demais, né, agradecer mais uma vez, a todos os amigos aí, das redes sociais, acompanhando aí, e é mais ou menos assim, depois que eu acabar, você rasga a viola aí, tá certo? Vou deixar meu endereço, ficarei feliz se vocês virem me visitar. A minha casa não tem luxo, porém, quando raiar o mato, por favor, tirar o sapato pra passar o ribeirão, lá não tem água encanada, nem farol de parada, e nem tão pouco contramão. A grama verde é o tapete da chegada, onde o vento nasce agitando a paineira, como se fosse uma bandeira hasteada em meu quintal. Não bata forte quando passar pela porteira, que a pancada da madeira machuca o meu coração. E eu lembro da batida que a morena deu na despedida, fazendo da minha vida a morada da solidão. Sabe quando a gente terminar um relacionamento E sentir um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei batões pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Eu te chutei quando a raiva tava no alto Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi falta de maturidade E fala que pra de você ainda não lembrar de mim Eu já borrei batões pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, Valde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no alto Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi falta de maturidade Oi, Valde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no alto Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi falta de maturidade E fala que pra de você ainda não é tarde E fala que pra de você ainda não é tarde Ela ligou terminando E tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa E ela jogou os meus sonhos E todos pela janela E me impediu pra entender Encarar uma cor E como se meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo E disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página De amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém Eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Todo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar Na minha vida Assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive Em mim Ele vai sentir saudades Assim como eu E em algum momento Vai lembrar De tudo aquilo que a gente viveu Era, foi, amor É singular Duvida alguém amar Como eu amei Ninguém vai te querer Como eu te queria E aquele seu sorriso Que eu guardei É só pra te lembrar Que era Quando eu te virei Confesso que eu não te senti por ninguém Não sei o que eu vi em você Mas foi algo diferente Eu nunca imaginei assim E você foi embora Senti um pedaço de mim Me abandonar Mas eu fui atrás Não vou te deixar escapar Vem cá, moça Se eu não vai embora Não espera que eu explico a situação Me apaixonei de se olhar Agora há tanto país Tô querendo te amar, moça Vem cá Vem cá, moça Vem cá Oh, moda bruta Moda doída Vamos conversar um pouquinho Vou sentar aqui, né? Vou sentar um pouquinho Descansar um pouco Cansado, viu, William? Correria, né? William, bom dia Bom dia, meu patrão É, William De onde vem? Quanto tempo em Bela Vista? Quanto tempo de estrada? Contato pra show Que show você tá dando aí, cara? Tamo aí Rapaz Faz um pouquinho já que tamo aí No saludo cantando Creio que uns 5, 6 anos Aí, cantando E aí, tamo aí Tentando de show A gente tá Às vezes canto na casa de amigos Parceiros, assim Nada demais Mas não teve nenhum contrato Ó, a Lena já tá de olho Falou, rapaz As festas que vão fazer Aqui no espaço A Lena já vai pegar Seu contato aí, viu? Então, ó Pode passar o seu contato Fica à vontade Passa o contato aí Pra quem tá nos assistindo Que, olha Começamos agora Tá mandando o link O pessoal já tá assistindo Quero mandar um abraço Pro meu amigo Bito Tá lá em Bodoquena Rapaz Eita Um abraço pra você Pessoal de Bodoquena Pessoal de Bonito Mandar um beijo No coração De todos que tão nos assistindo Pra minha filha, né? Amanda Vitória Vanderlan Pessoal lá em Bonito Assistindo a gente Acompanhando a gente Através da Jatoba News Pode mandar o seu contato, William Mandar um alô pra alguém Um abraço pra alguém Pode ficar à vontade aí Mandar um abraço Pra rapaziada lá de Antônio Jô, né? O pessoal que tá assistindo Antônio Jô lá Um abraço Beleza Vou chamar um pouquinho Toninho, ó Toninho Boiadeiro O pessoal tá pedindo Verso de novo, rapaz Olha, ó Pra quê? Que fui inventar isso aí, né, cara? Agora vou começar É... Daqui a pouquinho Nós vamos ter umas matérias Que a gente gravou aí na cidade, né? E também Uma matéria Que o nosso amigo Alex Diniz Daqui a pouquinho Vai passar pra gente Né? É... Eu não vou falar ainda Que é surpresa, né? Mas... Quem lembra do Augusto? Né? Alô, meu amigo Augusto! Popular peido Né? 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 Logicamente fazendo sucesso Isso aí, grande abraço pra você, pra família, pra todo o pessoal. Já que você me deu essa liberdade, né? Hoje à tarde eu estarei narrando o primeiro circuito do laço do Boi Moto, que vai acontecer lá na... no antigo Paulista, bem coladinho ali com a arena do Ramão, né? É, seu vizinho. Então, um abraço pra todos os laçadores, né? Pro meu amigo que acabou de chegar ali, o Alex Bernal. Esse é fartura de gente boa, hein, você lê? Esse é um parma acima da média, o gurisão daqui a pouco vai fazer. Então, e também pro Adelindo Cocho, né? O Adelindo Cocho, que tá promovendo também, eu acho que você também. Isso, Julina, dia 8, né? Dia 8. Um abraço pro Adelindo Cocho. E aqui é o seguinte, aqui a gente veio pra ouvir a viola chorar, né? E é mais ou menos assim. Deus, quando fez o mundo, deixou tudo arrumado. Capoeira, puniangu, mato fino pro bicho veado. Fez perfume pras moças bonitas e cachaça pros calvois apaixonados. Segura, menino, vai lá! Alô, potência! Já comprei o passaporte dos meus sonhos No primeiro avião eu vou pra buscar Meu amor Ela mora na província de Santa Fé E Rosário me espera assim se Deus quiser Hoje mesmo eu vou Da Argentina Já não pode mais me ficar Em dar nenhum dia sem sentir E fica louco De pensar em verbo louco Envolvendo os peixões Felicioso Eu não fico Nem um minuto Mais nesse país Vou buscar alguém Alguém pra me fazer Feliz No primeiro avião Hoje mesmo vou viajar Eu vou pra Argentina Oh, 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 oh Tô indo te buscar Eu vou pra Argentina Oh, 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 oh Tô indo te buscar Ela mora na província de Santa Fé E Rosário me espera assim se Deus quiser Hoje mesmo eu vou Da Argentina Já não pode mais me ficar Em dar nenhum dia sem sentir E fica louco De pensar em verbo louco Envolvendo os peixões Deliciosos Eu não fico Nem um minuto Mais nesse país Vou buscar alguém Alguém pra me fazer Feliz No primeiro avião Hoje mesmo vou viajar Eu vou pra Argentina Oh, oh, oh Tô indo te buscar Eu vou pra Argentina Oh, oh, oh Tô indo te buscar O céu quando chega a noite Estrela, fé O céu quando chega a noite Eu vou pra Argentina E fazer sonhar E imaginar No só coração No só coração No só coração Estrela Estrela Por favor Escute o que eu vou falar E quero te amar Mesmo que eu só apareci Eu não vou mudar Eu não vou mudar Mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela não se esconda Pois sei que vou te encontrar Vamos viajar Vamos viajar E acertar E acertar A nossa paixão E a constelação No só coração No só coração Estrela Estrela Por favor Escute o que eu vou falar E quero te amar Mesmo que eu só aparecer Eu não vou mudar Mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela Por favor Escute o que eu vou falar E quero te amar Mesmo que eu só apareci Eu não vou mudar Eu não vou mudar Estrela do meu coração Deixa eu ver aqui, vou começar a mandar os alôs aí, tá? Ilse Alves na companhia também Lucélia Alves, Vanessa Alves, Roseli Gonçalves Estão acompanhando a gente através do Jatuba News também Deixa eu ver aqui Uma matéria que a gente gravou durante a semana Lá na praça, na Praça do Cavalo É aí na Praça, na Feirinha Central A Feira de Bela Vista aí onde todos os dias tem Mas sábado é com grande frequência O pessoal dos assentamentos, o pessoal da área rural Trazer os seus produtos pra venda na nossa feira Na nossa feirinha Então daqui a pouquinho a gente vai passar uma matéria Que a gente fez aí na feira E mais música Nosso amigo Alex Bernal vai daqui a pouquinho chegar pra cá Estamos diretamente do Espaço da Lena Um local super confortável, aconchegante, gostoso, bacana pra você Fazer a festa de aniversário, casamento, batizado A confraternização da sua empresa, do seu comércio É no Espaço da Lena Informações 9665-2402 É o Espaço da Lena Também eu falo em nome de CM Construtora Meu amigo Toco Magalhães Patrocinando nosso programa também Eu falo em nome de Hunter Hunter Store Bela Vista Armas, munições, despachante Acessórios de caça e tiro Bonés, camisetas E muito mais pra você Telefone 67 9 9909 1838 Fale com o Patrick Aí na Barão do Ladário 1100 Ao lado da Cão Quilate Pet Shop Hunter Store Bela Vista Também no Instagram Arroba Hunter Store Bela Vista E também no Facebook Patrick Hunter É só você entrar em contato Você que é CAC Você que tem documento aí É só entrar em contato Com a Hunter Store Pra você legalizar sua arma Comprar sua arma de caça De tiro esportivo Enfim Tudo que você precisa de caça E tiro na Hunter Store Bela Vista Com o Patrick Hunter Drogaria Aparecida Aí no centro de Bela Vista Com medicamentos Cosméticos Perfumaria Entregas em domicílio Rua Barão de Ladário Centro de Bela Vista 2155 Lembrando Esperamos que você não precise Mas se precisar A Drogaria Aparecida Está de plantão Neste final de semana Começou ontem E vai até sexta-feira Telefone de contato 6734392114 E também o 67998158333 É o telefone de contato Da Drogaria Drogaria Aparecida Centro de Bela Vista Também tem o Instagram Droga Arroba Droga Aparecida Plantão Das 6h30 Às 23h Até sexta-feira Então se você precisar Do medicamento Fralda Eles entregam Em domicílio Daqui a pouquinho Vou passar Alguns itens Da promoção Da Drogaria Aparecida Que tem a parceria Com a Master Pharma Um abraço aí Para a Jussara Para toda a equipe Da Drogaria Aparecida Entregas Em domicílio Das 8h Da manhã Às 21h Tá bom? Manda para nós Alex Quem está na sintonia aí Você passou aí Mas passei batido Dona Cecília Mãe da Lena Rapaz Acompanhando nosso programa Lá em Campo Grande Alex É isso? E eu vou lembrando De Ferraz Boutique Ferraz Boutique Moda Feminina Na Barão do Ladário Ao lado da Darum Móveis Tá? Frente a Casa do Criador Doando um brinde No nosso programa Você que vai Participando Ó Quero ganhar o brinde Da Ferraz Boutique Ó Ferraz Ó Eu vou fazer perguntas Tá? Ferraz Boutique Moda Feminina Na Barão do Ladário Em frente A Casa do Criador Ao lado da Darum Telefone 67 9960709 0946 É o telefone Aí da Ferraz Boutique Hamburgueria Cocina Del Santero Dois lanches Tá? Dois lanches Eles entregam Na parte de Delivery Tá? Delivery 349 Ó o número 349 9831 1136 Tá? O hambúrguer Do tamanho Da sua fome Tá? Hamburgueria Cocina Del Santero Doando Dois lanches Sorteando Dois lanches Pra nós Pizza Mania Essa mania Vai te pegar Com certeza Pizza mania Aí Na No bairro Nova Bela Vista Trazendo pra você Todos os dias De segunda A segunda Das 5h30 Das 17h30 Às 23h Tudo 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 Que você imaginar De pizzas Olha Atendimento Dos sábados Temos música ao vivo Mais de 60 Tipo de lanches 60 tipos de pizzas Sabores de pizzas Tá? E também 24 tipos de lanches Tá? Os mais variados lanches Pra você Ambiente gostoso Climatizado Pra você Ambiente familiar Há mais de 20 anos Em Bela Vista Servindo você E sua família Pizza mania Todos os dias Todos os dias Preços promocionais Em pizza Pra você Ou contato 3439 2633 E o WhatsApp Pra você fazer A sua encomenda 99608 3919 Pizza mania Essa mania Vai pegar você Meu amigo Rudinei E a Célia Acompanhando também Nosso programa Topnet Turbinando a internet Né? A destrave E o Alex Não passou o telefone Pra mim aqui Da Topnet Né, Alex? É Topnet Aí no centro De Bela Vista Tá? Daqui a pouquinho Eu pego o Alex Pode falar Que eu tô ouvindo 9980 1082 Ele tá ligado Eu fiz isso Só pra testar você Alex É, rapaz E lembrando Que a casa de carne Touro Preto Tá? Ali no bairro Antônio João Trazendo pra você O melhor Da carne Carne pro seu churrasco Linguiça Carne oreada Charque de manta Charque picado Lenha Carvão Mandioca Mais gostosa Mais molinha Da fronteira Tá? Casa de carne Touro Preto Rua 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 Arturo Veloso 91 Bairro Antônio João Todos os tipos De corte de carne Pra você Tá? E atendendo você De segunda a sábado Das 7h30 Ao meio-dia Das 15h Às 19h Hoje Atendendo você Tá? Todos os domingos Das 7h30 Ao meio-dia Todas as formas De pagamento PIX À vista Com desconto E também no cartão De crédito Ou débito Tá? Telefone de contato 996484528 Sorteando Hoje Pra você Responder a nossa pergunta Aí Você internauta Que nos acompanha Responder a seguinte pergunta Eu vou fazer daqui a pouquinho Né? 96484528 É o telefone Da Casa de Carne Touro Preto E lembrando que Toda segunda-feira Tem promoção Puxeiro Carnudo Puxeiro Bão 5 reais Apenas Casa de Carne Touro Preto No bairro Antônio João Beleza Então nós vamos Trazendo aí Segundo a produção Mais uma vez Você tem rede social Né William? Fala só Rede social Mais um contato Seu E mais uma moda Pra você encerrar Sua participação Né? Fica aí à vontade Manda alô Pra quem estiver Assistindo você Pra quem estiver aí Acompanhando Do nosso programa E passa só Ao seu endereço Eletrônico Né? Agora endereço Eletrônico E também o seu contato Mais uma vez William Beleza Lembrando mais uma A Gêmeas Store A Gêmeas Store Aí na Rua Barão Linguiça E um espeto de carne O oferecimento O oferecimento da casa William 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 Muito obrigado aí Tá? Pelo convite Tá aberto Ah, domingo que vem Se quiser participar É só entrar em contato Com a nossa produção Alex Diniz William Cabreira Ou comigo mesmo Ó Vou aí tocar umas Maldas Brutas Não tenho compromisso E a gente vai Vai se acertando aí Sucesso pra você Canta muito Parabéns pra você Tá? E continue assim Humilde Pé no chão Olha Talento você tem De sombra Tá? Mais um pouquinho De William E daqui a pouquinho A nossa matéria Né? Que nós gravamos aí Diretamente lá da Da praça Né? Da feirinha livre Tá bom? William é com você Tocar aqui a música Que eu Tinha gravado aqui A música Eita Segura o coração Mesa pra dois No restaurante Que que Vinha um chileno Na entrada Um sepite Toda cheirosa Fez até penteado Batom vermelho E vestido colado Ela passou A noite sorrindo E falou Que eu tava lindo Que queria que a noite Fosse me esqueci E foi E foi Nosso jantar A luz De adeus Nossa Despedida De casal Ela terminou Sem de amar Nenhum A lágrima E eu ainda Não digeri Esse final E foi Nosso jantar A luz De adeus Nossa Despedida De casal Ela terminou Sem de amar Nenhum A lágrima E eu ainda Não digeri Esse final Tá engasgado Aqui Aquele tchau Mesa pra dois No restaurante Que Vinha o chileno Na entrada Um serviço E toda cheirosa Fez até penteado Batom vermelho E vestido Com o lado Ela passou A noite Sorrindo E falou Eu tava lindo E queria que a noite Fosse me esqueci E foi E foi Nosso jantar A luz De adeus E nossa Despedida De casal Ela terminou Sem de amar Nenhum A lágrima E eu ainda Não digeri Esse final E foi Nosso jantar A luz De adeus E nossa Despedida De casal Ela terminou Sem de amar Nenhum A lágrima E eu ainda Não digeri Esse final Tá engasgado Aqui Aquele tchau Chorei, mulagado E meu patrão Muito bem Daquele jeito Daquele jeito Obrigado Só agradecer A vocês aí Pela oportunidade De a gente participar Do programa Pesa boa Tem aqui É bem ajeitado Então E fazer mais uma vez Né cara Ó Nosso programa Comitivo Potência É sempre Em um local Diferente Um local Bacana Um ponto Turístico Um cartão de visita Da nossa cidade E agradecer mais uma vez A Lena É a Lena Cabeleireira Do Salão da Lena Ela que tem Esse espaço Maravilhoso aqui Tem outro espaço Aqui também Então Olha Espaço pra festa Em Bela Vista É o espaço da Lena Gente Olha Ambiente super bacana Aconchegante Com piscina Com área Com mesa de sinuca Banheiro masculino Banheiro feminino Churrasqueira Cozinha ampla Salão Olha gente Um lugar pra você E olha Eu não vou nem falar o preço Não vou nem falar o preço Da locação Desse local aqui E nós Eu falo Ah não É mentira Vou me chamar de mentiroso Então Entra em contato com a Lena 99665 2402 É o contato da Lena Do espaço Da Lena Obrigado William Até a próxima Se Deus quiser Tomara que seja No próximo domingo Muito obrigado Pela sua participação Pela sua presença Sucesso Na tua trajetória Curte com a gente Tem uma linguiçinha Uma carninha Tiragosto Pode ficar à vontade Só não tem Whisky ainda Beleza Essa foi a participação Do nosso amigo William Grande talento De Antônio João Mais morando Aqui em Bela Vista E eu quero Eu vou sortear agora Eu vou sortear agora Deixa eu pegar Meu fofoqueiro Meu fofoqueiro Tá por aqui Eu vou sortear agora Agora Eu vou sortear Um brinde Um brinde Um oferecimento Aí Da Ferraz Boutique Tá Ferraz Boutique Quem Mandar pra gente Tá assistindo o programa Que seja Mulher Tá Ou menina Moça Senhora Tá Mandar pra gente Aí ó Eu vou fazer a seguinte Pergunta Tá Ó Ferraz Boutique Moda feminina Na Barão do Ladário Isso aí Você já sabe Agora Eu falei Três vezes Três vezes Onde fica Se alguém me mandar Falar ó A Ferraz Boutique Fica Na Barão do Ladário Tá certo Em tal local E esse local Coincidir Você acertar Você já leva A primeira pessoa Que comentar Onde fica Ferraz Boutique Já Vai levar Não vai nem concorrer Já ganhou Tá certo Então Pode comentando aí Alex Dini já fica aí Pronto Pra passar pra mim Ó Valdirzão A linguiça Tá no jeito A carne Tá no jeito Daqui a pouquinho Sorteio de um espeto de carne E um espeto de linguiça A pessoa que Ganhar Vai levar a linguiça E vai levar a carne Tá Vai levar na faixa O almoço De domingo Tá bom De belos cosméticos Vou lembrar mais uma vez De belos cosméticos Rua Barão do Ladário Próximo ao mercado Santa Rita Doando um brinde Um brinde feminino Pra nós Eu vou lembrando Da drogaria parecida Rede Master Pharma Medicamentos Cosméticos E perfumaria Plantão Desde ontem Sábado Ontem Hoje Segunda Terça Quarta Quinta Sexta-feira Até sexta-feira A drogaria parecida Rede Master Pharma Está de plantão Tá E o horário de atendimento Tá Das seis e trinta Das seis e trinta Às vinte e três horas Durante o plantão Tá gente Entregas Das oito da manhã Às vinte e uma horas Drogaria parecida Rede Master Pharma Né Também tem o Instagram Arroba Droga parecida Tá Telefones de contato Três quatro três nove Vinte e um quatorze Nove Nove oito quinze Oito três Trinta e três Tá certo Daqui a pouquinho Eu trago ele Estão pedindo Toninho Boiadeiro De novo Toninho Boiadeiro Que narrou Daqui a pouquinho Toninho Boiadeiro De novo Hunter Store Bela Vista A casa de armas Em Bela Vista Armas Munições Despaixante Acessório de caça E tiro Bonés Camisetas Personalizadas Pra você O contato Meia sete nove 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 zero nove Dezoito trinta e oito Barão de Ladário Mil e cem No centro de Bela Vista Ao lado Da Pet Shop Cão Quilate E você pode seguir Também o Patrick Na rede social Instagram Arroba Hunter Store Bela Vista Store Bela Vista Ou no Face Patrick Hunter A casa de arma Você que tem CAC Você que é documentado Quer comprar uma arma Quer comprar munição Serviço de despachante É na Hunter Store Bela Vista Ali fica ao ladinho Da Cão Quilate Pet Shop Daqui a pouquinho Eu vou trazer A menina A garota propaganda Da Pizza Mania Daqui a pouquinho Deixa ela descansar Um pouquinho também Falar mais um pouquinho Da Pizza Mania Eu vou lembrando De CM Construtora Doco Magalhães Patrocinando Nosso programa De belos cosméticos Na Barão do Ladário Gêmea Store Moda feminina Lá na Vila Céu Azul Na Pedro Álvares Cabral Doando brinde também Casa de carne Toro Preto Doando hoje Um espeto De linguiça Um espeto De carne Tudo Para o seu churrasco Você encontra Na casa de carne Toro Preto Corte de carne Selecionado Para você Frios Completo açougue Mandioca Lenha Carvão Para o seu churrasco Atendimento Das 7h30 Ao meio dia De segunda Sábado E das 15h Às 19h E também Aos domingos Atendendo Das 7h30 Ao meio dia Todas as formas De pagamento Pagamento No cartão De crédito No cartão De débito No Pix À vista Com aquele descontácio Lembrando Que toda segunda-feira A promoção Do melhor puxeiro De Bela Vista Por apenas R$ 5 R$ 5 Toda segunda-feira Amanhã Então É dia de nós Comer puxeirada Vamos comprar puxeiro Lá na casa De carne Toro Preto Telefone de contato Para você fazer um orçamento Para a sua festa Para o seu churrasco Fazer encomenda Daquela carne Daquele charque Para o seu carreteiro 996484528 Rua Arthur Veloso Bairro Antônio João 91 Meu amigo Baço e família Atendendo hoje Lá até meio dia Tá bom? Alex Tudo pronto por aí Alex? Vamos soltar Uma matéria Gente Que a gente gravou Aí na Na nossa feirinha livre Na praça E como eu disse A produção do Jatuba News A produção do Comitivo Ao Potência Sempre gravando Em um local Um ponto turístico Um cartão de visita Do nosso município E hoje Mais uma vez Lembrando e agradecendo A Lena pelo espaço Um local Super bacana Para você Espaço da Lena Hoje Comitivo Ao Potência Terceira edição Do nosso programa Agradecer a Deus Primeiramente A você Que nos acompanha Através das redes sociais Através do Jatuba News Vamos rodar a matéria É com você Meu amigo Alex Diniz Vamos assistir um pouquinho Dessa matéria A O Potência Hoje Sabadão Estamos aqui Na feira livre De Bela Vista Onde a gente vai mostrar Um pouco Do trabalho Do pessoal Da associação Guaviral Pessoal do assentamento Com produtos Totalmente orgânico E mostrar também Um pouquinho Do seu trabalho Conversar um pouquinho Com as pessoas aí Que trazem Os produtos Até a cidade Para poder Fazer aí Então A sua renda Mensal E trazer produtos De qualidade Para a mesa Do nossos Bela Vistenses Vamos mostrar um pouquinho Vamos conversar um pouquinho Com o pessoal E trazer aí As novidades Que eles tem também Bastante queijo Leite Caipira Frango Caipira O produto Totalmente orgânico Para você Vamos comigo lá Alex Vamos mostrar um pouquinho Quero falar um pouquinho Com a senhora Bom dia Como a senhora chama? Abreliana Nunes Dona Abreliana Nunes Assentamento Guaviral A senhora tem Os produtos aqui Para as pessoas De Bela Vista Pessoal quer vir Aqui no sábado Comprar com vocês Vamos mostrando aí Os produtos Alex São abobrinha verde Está acabando Que nós viemos Um pouquinho tarde Né? Ó Batata doce Abobrinha Moranguinha Tem também quiabo Olha essa banca aqui Alex Recheada Olha coisas maravilhosas Rapadura Né? Temos de tudo A feira livre Olha aqui ó Isso aqui é Melado Melado Alex Olha só que maravilha Esse aqui é o melado da cana Né? Também temos rapadura Olha só Olha só Alex Rapadura Totalmente Natural Tomate Olha um pouco Que beleza Abacate Temos aqui alface E vamos caminhando Alex Temos bastante Os clientes estão chegando Olha aí ó Cheiro verde Alface Nós temos milho verde Ó o franguinho caipira Alex Olha o franguinho caipira aqui Coisa maravilhosa Ovo caipira Leite Olha a carne do porco aqui Alex Temos também carne de porco Ovo caipira Pocã Temos pocã Mandioca Bastante mandioca Doces em conserva Olha Muito bacana E os clientes estão chegando Os clientes satisfeitos É claro Olha a mandioca Mandioca nova Mandioca sem casca Alex Olha aí ó Pronto Pra dona de casa consumir Né? Mais mandioca Só fartura Aqui na feira livre de Bela Vista Pessoal do assentamento Guaviral Associação Guaviral Trazendo esses produtos orgânicos Pra nossa cidade Maravilha Maravilha mesmo E eu convido você Você que tá nos assistindo Vim aqui na feira Sabadão Né? Bem cedinho Procure vir bem cedinho Pra pegar produto fresquinho Produto da hora Pra você Diretamente do produtor Pra sua mesa Aô Potência Potência Muito bem Estamos de volta Tá então Você que acompanhou a nossa A nossa matéria Essa matéria aí foi feita aí Na semana passada Lá da feira Da feira livre De Bela Vista E onde A gente fez aí Essa gravação E eu convido você Que nos assiste Você que nos acompanha Você que é de Bela Vista E região Pra prestigiar gente Prestigiar o que é nosso O que é da terra Né? É Produtos totalmente orgânicos São trabalhadores rurais Do assentamento Guavilhão Do assentamento Santa Marina Assentamento Caracol Assentamento Barra da Itapa É só o que traz Né? Os seus produtos Os produtos que são Cultivados Que são Feitos lá na No próprio assentamento E eles Através disso Adquirindo renda Né? E uma renda extra Pra essa família Tá? Vamos valorizar o que é nosso Vamos valorizar o que é da gente O que é da nossa terra Eu vou chamar Pra cá O Toninho Boiadeiro Vou conversar um pouquinho Com o Toninho Boiadeiro E daí o Alex Bernal É o Alex Bernal Ele que tá animando Paz Todas as noitadas Em Bela Vista Eu abro o Facebook E eu vejo o Alex Bernal Tocando Cara Tá animando Festa Animando Aniversário Casamento Batizado Divórcio Né? Tudo ele tá animando É Toninho Boiadeiro Vai dar mais um Um recadinho E vai narrar mais um Um verso Porque o Toninho só tá de olho Na piscininha ali do lado Me mostrou Já sunga Né? Vai trocar de traje Daqui a pouquinho É O DJ Marcelino Tá nos acompanhando Em algum lugar da cidade Viu? É Ganhadora Do brinde Do brinde Alex Diniz Passa pra nós A ganhadora Aquela primeira Que eu te mostrei lá Que é a primeira Que comentou Roseli Gonçalves Tá? Pode passar amanhã Amanhã Lá na Ferraz Boutique Ela já sabe onde fica Né? Ela já acertou Ao lado da Daron Móveis Em frente a casa do criador Também podia Poderia ser uma resposta Então Um brinde já foi Tá? Ferraz Boutique Agradecer A Ferraz Boutique Na Barão do Ladário Pelo sorteio Né? E você quer Moda feminina Quer dar um presente Pra esposa Pra namorada Né? Ou você mesmo Que tá nos assistindo Né? Não pode Toninho Aí não Em frente a casa do criador Ao lado da Daron Móveis O telefone É o 996070946 Vou sortear Vou sortear Um espeto de carne E um espeto de linguiça Em nome da Toro Preto Essa aí é pra Homem Pra mulher Né? Pra criança Pra idoso Enfim Pra toda a classe Tá? Essa aí Você que participar Mas presta atenção Eu vou dar mais uma dica Casa de carne Toro Preto Artur Veloso Noventa e um Bairro Antônio João Atendimento Atendimento de segunda A sábado Relacionamento Entre locutores Entre locutores Já dura bastante Desde lá do boteco Faz tempo Faz tempo Nós tá junto Viu Celê? Nós tá junto Nós não se larga De jeito nenhum Né? Nós aparta um pouquinho Mas volta de novo Então isso aí Uma satisfação pra mim Muito grande Eu quero que você Saiba disso Não é mesmo? Não precisa ser Em No meio aí Das redes sociais Nem nada Em particular Eu sempre te disse isso Admiro o seu trabalho O seu talento É um cara que realmente Merece o meu respeito E o meu carinho Tá certo? Outro Caboclo da prateleira de cima Que merece também O todo nosso É o nosso diretor aí Nosso produtor e diretor Né? É um cara Com certeza A voz do homem É diferenciada Né? Então eu quero agradecer É A Deus Por essa oportunidade Esse lugar aqui Aconchegante Né? Mas a gente Não usa a sunga De jeito Maneiro Usa De repente Aquele short De jogar boi na água Tá certo? Então Eu tô Enrolando a coiseira aqui Né? Eu quero Gostaria de pedir Permissão pra você Né? Pra mim Pra mim Apresentar esse caboclo aqui Se a É Apresentar esse cara Da prateleira de cima também Né? Que é o Alex Aqui tá cheio de Alex Alex Bernal Que dispensa também Qualquer tipo de comentários Eu já fiz uma cavalgada Todos os anos eu faço Você é o meu convidado também A participar E a Colaborar Né? Com Com esse evento Que Eu tô Tomando essa liberdade Aqui né? Que você me deu o espaço Eu vou fazer a cavalgada Faço quase todo ano Sou devoto de Nossa Senhora Aparecida Né? Independente Da sua Crença Da sua religião Eu acho que cada um Merece um respeito Quando se lembra de Deus Né? Então eu faço essa cavalgada Todo ano Esse ano Se Deus me permitir Nossa Senhora Aparecida Me dê Saúde Eu Eu simplesmente estarei novamente Nessa cavalgada E esse O Alex Bernal Já teve Já tive a oportunidade De Apresentar ele lá Nessa cavalgada Na festa E mais uma vez aqui E eu conhecendo o talento dele Você vai fazer uma moda Tá tudo certo aí? Claro Dá um Um bom dia Né? O nosso bom dia aí Bom dia meus amigos da De Bela Vista Da Comitiva Tamo aqui fazendo um modão Pra vocês Aí beleza Celê Então Vamos mais ou menos assim Vai sair aquela de Bela Vista Ele tem uma letra de Bela Vista E eu tenho o verso de Bela Vista Né? Encaixou tudinho E essa vai pro meu amigo Celestino Ferreira Da Comitiva O Potência Beleza? Bela Vista Terra querida Pátria do Laranjal Assim você foi chamada Princesa do Apa Você é batizada Aqui nós temos o privilégio De ver duas bandeiras sendo hasteadas Bela Vistense mesmo de verdade Conhece cada curva Que o nosso Rio Apa faz Aqui nós temos a cultura do berrante E o tradicional tereré Dançamos palca paraguaia Vaneira, cachaca e o chamamé As paraguaias são arrumadas Com sua beleza natural As Bela Vistense são faceiras E tem o olhar morteiro A homenagem é do Calvói do Rádio Toninho Boiadeiro Eu sou um Bela Vistense Me orgulho em dizer assim Bela Vista, bonita e singela É mais bela que existe pra mim Cada curva que tem o Rio Apa Representa uma estrada sem fim E na vida desse seu artista Você Bela Vista é tudo pra mim E na vida desse seu artista Você Bela Vista é tudo pra mim Me recordo momentos felizes Que em ti Bela Vista passei Me recordo das lindas morenas Que na praia do Rio namorei Hoje eu vivo aqui tão distante Desta terra que tanto amei Solução do que mando um abraço Num verso que faço dizer que chorei Solução do que mando um abraço Num verso que faço dizer que chorei Adeus minha mula baia Adeus, adeus meu alazão Adeus tempo que passou Adeus, adeus poeira do chão Adeus minha pionada Adeus, adeus tempo já passado No expresso boiadeiro Sozinho levo meu gado Pela estrada eu vou rodando E cantando essa canção Conduzindo a boiada Vou rompendo de caminhão Mas comigo fica sempre Machucando o coração A saudade de um berrante E ecoando pelo cestão Adeus minha mula baia Adeus, adeus meu alazão Adeus tempo que passou Adeus, adeus poeira do chão Adeus minha pionada Adeus, adeus tempo já passado No expresso boiadeiro Sozinho levo meu gado Aô, potência Moda bruta, hein? Parabéns, viu? Alex Bernal, cara Tive o privilégio de servir o exército com o Alex E na oportunidade o Alex era cabo Cabo, né? Cabo armeiro, né? Isso, cabo armeiro Cara, pensa num cara bacana Tive amizade com a família dele Bem depois de sair do quartel A dona Máxima Quero mandar um abraço, né? É? Selagem, né? É a Máxima Selagem Toda a sua família Sua vozinha, cara Foi um prazer ver ela Paz com saúde De 99 anos, gente A avó do Alex, cara Então, quero mandar um abraço carinhoso Um beijo no coração de cada um de vocês, tá? Obrigado por acompanhar a gente E olha Sucesso, viu, Alex? Ó, contato Contato pra evento animal Uma festinha Uma moagem, né? Uma moagem na piscina Pode mandar, Alex E manda mais outra moda aí Que daqui a pouquinho eu vou passar Vou tocar mais uma, Alex Alex Diniz Produção E daí nós vamos passar outra matéria aí Uma matéria, nada Uma chamada Do nosso grande amigo Pode falar, produção Augusto Luiz Augusto Lá no Goiás, rapaz Já pensou? Foi longe, guri Um abraço, Luiz Augusto Toda a família Lá no Goiás, né? Ele vai lançar a música E vai lançar Vai mandar em primeira mão Tony Boiadeiro Vai mandar em primeira mão Pro nosso programa Alex, fica à vontade Manda seu contato A sua rede social Seu contato de telefone aí E toca pra nós Ela chegou assim Nada pude fazer Pra me defender Do seu doce perigo Se ela me soltar agora Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Não quero mais liberdade Não quero mais liberdade Não quero portas abertas Não quero saída Não quero saída Quero ser seu pridioneiro Pro resto da vida Me amarrou com um beijo Me amarrou com um beijo Vários beijos Me deixou de castigo Nada pude fazer Pra me defender Do seu doce perigo Se ela me soltar Se ela me soltar agora Se ela me soltar agora Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero mais liberdade Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser seu pridioneiro Pro resto da vida Se ela me soltar agora Eu não vou querer Não quero mais liberdade, não quero sofrer Não quero portas abertas, não quero saída Quero ser seu prilhoneiro pro resto da vida Ela chegou a fim Estou aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola e ela me deu um fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu a ela Já tem alguém que te adora Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa E tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Corrindo, me respondeu A feita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Disisti, ela atendeu Sorrindo, me respondeu A feita que dói menos A feita que dói menos E não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio de mulher querendo amar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio de mulher querendo amar Ela foi embora E não vai voltar E o que é que eu vou fazer Eu vou me demorar Vou cair na farra Gritar de alegria Vou fazer uma festa Vou beber e cantar Eu já fui pisado Por essa mulher Porque ela me fez Não desejo pra ninguém Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio de mulher querendo amar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio de mulher querendo amar E eu tô solto e bem parceiro Tô que nem um passarinho Pulando de galho em galho Dormindo de niririnho Eu tô solto e bem parceiro Tô que nem um passarinho Pulando de galho em galho Dormindo de niririnho Não vou mais sofrer Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio de mulher querendo amar Não vou mais sofrer Mas aí fica à vontade É 998-8384-50 Telefone E o Facebook é Alex Bernal Instagram também Positivo Quero mandar um abraço E agradecer o patrocínio Da conveniência do Dário Dário conveniência Nos autos da Barão do Ladário 99602-9980 Mandou uma água Pra nós Os caras já tomaram água Tomando água Obrigado aí Dário Obrigado pela cervejinha Ó, gurizada Muito obrigado Dário conveniência Nos autos da Barão do Ladário 99602-9980 Leila vai falar um pouquinho Leila chega pra cá Um pouquinho só Que é a garota propaganda Da pizza mania Falar um pouquinho Da pizza mania Que eu falei um pouco Mas aí o O Rudinei e a dona Célia Falam Não, cadê a Leila? E aí ela manda pra nós aí Ó Então Senta aí Leila Senta aí no banquinho A Leila hoje trouxe o traje de banho Vai tomar um banho aí na piscina Leila, seja bem-vinda Bom dia E ela vai explicar também Que tá acontecendo Tá acontecendo um negócio Do sorteio Sorteio do brinde lá Da Ferraz Boutique Tá Ela vai explicar o que tá acontecendo E é válido Os comentários do Jatoban News Tá Do site Jatoban News Primeiro comentário Tá bom gente? Bom dia Leila Seja bem-vinda Fica à vontade Bom dia Bom dia a todos Estamos aqui mais uma vez Primeiramente agradecer a Deus Né Pela oportunidade de estar aqui E hoje eu vou falar um pouquinho Da pizza mania pra vocês Ela fica na Nova Bela Vista Na rua Deu branco Perdão Clemente Marques Barbosa Tá O atendimento é de segunda a segunda A partir das cinco e meia da tarde Então pra você que trabalha E não está afim de fazer uma janta Né gente? É bom você Antes de sair Você já fazer aí O seu contato com Através do 3439 2633 E já reservar a sua pizza Né? Aí você sai às 18 do seu serviço Passa ali Já pega ela quentinha E leva pra casa Ou se você preferir Você pode pedir Que eles entregam pra você No conforto da sua casa também O atendimento é de segunda a segunda A partir das 17h30 Até as 23h Tá? Vou mandar um beijo ali Pro seu Rudinei Pra Dona Célia E também pra Maria Antônia Que está ali nos assistindo hoje Tá? Muito obrigada Seu Rudinei e Dona Célia Pela oportunidade De estar aqui representando vocês O WhatsApp é o 9 9608 3919 Tá? Pra você fazer seus pedidos Através do WhatsApp também Eles tem mais de 60 sabores de pizzas Tá? Trabalham também com porções E mais de 24 tipos de lanches Tá bom? Não é só a pizza Tá? O lugar é bem aconchegante Pra você ir com a sua família Com seus amigos E aos sábados Todos os sábados Tem música ao vivo Pra você que Às vezes não tem onde ir Quer dar uma relaxadinha Comer um lanche especial Convida seus amigos e famílias E chega na Pizza Mania Pra curtir aquela musiquinha ao vivo E também Todos os dias Tem pizza promocional pra você Tá bom? Eu se fosse você Não ficava de fora Chegava lá E já garantia o seu O seu cantinho com a sua família Lá na Pizza Mania Com o seu Rudinei Dona Célia Beleza Garota propaganda da Pizza Mania Vai falar um pouquinho Leila O que tá acontecendo O sorteio Nós fizemos um sorteio Em nome da Ferraz Da Ferraz Boutique Ferraz Boutique A gente fez o sorteio A menina Comentou primeiro lá Ao lado da Darum Ou poderia ser Em frente À casa Do criador Uma menina comentou Aí a Leila Ela teve uma Umas discussões A Leila vai explicar O que aconteceu A ganhadora Quem realmente ganhou Quem realmente comentou Primeiro Pro site Jatoba News Gente Estou aqui com o celular Em mãos Tá Peraí um pouquinho Aqui Esse é o celular Que está acompanhando Ao vivo Tá A página do Jatoba News E apareceu Pra eles Primeiro Não sei se vocês Conseguem ver Roseli Gonçalves Peraí só um pouquinho Deu pra vocês verem Certinho Então ela é a ganhadora Do prêmio Da Ferraz Boutique Tá bom Roseli Gonçalves Foi a primeira Que apareceu Na página Do Jatoba News Tá gente Não fiquem bravos Tem mais brinde Pra todo mundo Tem mais oportunidades Fiquem atentos Acionem os dedinhos Que vem mais perguntas Aí pra vocês Pra vocês estarem Concorrendo A deliciosos Hum Eu fiquei sabendo Que tem o que Tem Carne assada Carne assada Olha Um espeto De carne assada Pra você Pro seu domingo Gente E o espeto De linguiça Também Gente Então Continuem nos assistindo Chame aí A avó O vô A tia O tio Vizinho Comadre Compadre Compartilha A nossa live Pra chegar Até mais gente Pra dar oportunidade Pra todo mundo E vambora aí Curtir a O Potência Com Celestino Ferreira Beleza Calma aí Leila Vamos sortear Mais um brinde Nós temos aí Um oferecimento Da Ferraz Boutique Já foi Já vamos Dar o Certinho Aqui Já foi Roseli Gonçalves Hamburgueria Cocina Del Santero É Se não me engano Em Guarani É ter né Rapaz É Hamburgueria Cocina Del Santero Delivery 349 9831 1136 Tá Dois lanches O hamburguer Do tamanho Da sua fome Tá gente Então Agora eu vou Perguntar Né Quem anotou O telefone Eu falei Três vezes Antes dessa Essa aqui É a quarta vez Que eu falei O telefone Da Hamburgueria Cocina Del Santero Me passa o nome Homem Mulher Criança Senhora Senhor Passa o nome O número No comentário Do Jatoba News Comentando O número Do delivery Da Cocina Del Santero E já é Os dois lanches Vai levar casadinhos Dois lanches De uma só vez Tá Então Comenta aí Alex toca pra nós E você Comenta aí Eu já volto com a matéria Do nosso amigo Augusto Né Antes de perder você Eu não fumava Eu não bebia Antes de perder você Eu tinha paz Tinha alegria Antes de perder você Eu não chorava Eu não sofria Não sou mais como era antes Hoje bebo Eu sou fumante Sufro e choro Noite e dia Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura, desprezo Então vou beber esta noite Pra arrancar esse amor Do meu peito Já estou acostumado Beber e chorar Feito um pouco Se hoje eu não te esquecer Amor Amanhã bebo de novo Se hoje eu não te esquecer Amor Amanhã bebo de novo Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura, desprezo Então vou beber esta noite Pra arrancar esse amor Do meu peito Já estou acostumado Beber e chorar Feito um pouco Se hoje eu não te esquecer Amor Amanhã bebo de novo Se hoje eu não te esquecer Amor Amanhã bebo de novo Você me pede na cara Eu desapareça Eu nunca mais te procure Pra sempre te esquecer Posso fazer sua vontade Entender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Ainda ontem Chorei de saudade É lendo a carta Sentindo o perfume Mas se fazer com essa dor Que me invade Ele invade Não mata esse amor Ou me mata O ciúme O dia inteiro te odeio Te busco e te caço Mas o meu sonho de noite Que beijo e te abraço Porque os sonhos Porque os sonhos são meus Ninguém rouba nem tira Melhor sonhar na verdade Que amar na mentira Ainda ontem Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Música Mas o que fazer com essa dor Que me invade Amar desse amor Ou me mata O ciúme Na casa onde meu bem mora Ao lado do seu portão Eu escrevi o meu nome Dentro de um coração Expressei meu sentimento A tem passar por aqui Mas sabe que já tem dor No amor E mora ali É um anjo loiro Dos cabelos cacheados Um metro e setenta e cinco O meu pedaço de pecado É uma paixão Que rasga o peito Pelo avesso Nem cai cintura e cintura Cem por cento Eu conheço Ai, esse amor me mata A saudade dói Solidão corrói A paixão maltrata Ai, dentro do meu peito Feito um passarinho Fez o seu ninho E não tem mais jeito Feito um passarinho Fez o seu ninho E não tem mais jeito Aô, São Preto, lugar de moça bonita São José do Rio Preto Né, rapaz? Tive a oportunidade Obrigado, Celestino Chega pra cá, Celestino Chega pra cá Senta ali No seu lugar Eu só quero dizer Celê Que realmente Bela Vista Bela Vista tá de parabéns Passou um menino por aqui, né? O William Se não me engano Passou por aqui Com o seu talento As músicas jovens, né? As músicas bacanas E agora esse caboclo Da prateleira de cima Esse dispensa comentário Faz hora que já tá na estrada Tocam as músicas raiz Que a gente fica até O coração, velho, bate É pequenininho Mas bate forte, hein? O coração Eu quero cumprimentar Toda essa galera bacana, né? O pessoal Olha só E falar um pouco Desse lugar Desse espaço Que realmente É um espaço maravilhoso, né? Quem não conhece, né? É o espaço É o espaço da Lena, né? Realmente Eu já conheci aí por fora, Celê Passando aqui É a rodovia A rodovia aí Do De jardim, né? Que é Bela Vista Jardim Né? Bela Vista Jardim E a gente Realmente Fica Surpreendido Com essa Uma piscina Um lugar que realmente Eu vou convidar Você Que não conhece A conhecer A participar, né? É um lugar muito bacana Onde você pode passar Um final de semana Fazer uma festa Entre amigos, né? Um churrasco Quero cumprimentar Meu amigo Valdirzão lá Valdirzão que é cabeceira Com certeza É um cara que Realmente Meu Deus do céu Já fui lá tirar um Um tiragosto Que realmente É muito bom Muito chique O lugar aqui Então eu convido aí O povo de Bela Vista O povo da região A vir, né? A vir Nesse lugar Nesse espaço Que realmente É muito bom E o contato É o seguinte 996-65-2402 É bem facinho Demais da conta, né? 996-65-2402 Beleza? Vamos de moda ou não? Você vai falar alguma coisa? Ah, vamos chamar Vai lá com você Beleza Toninho Boiadeiro O cowboy do rádio Rapaz, esse dorme de esporo E não rasga cobertor De jeito nenhum, né? E o Toninho disse Que tem um ditado Que o que acontece na roça Fica na roça É E o nosso passeio É de carroça Eita, Toninho Boiadeiro Obrigado, né? De coração aí Tamo junto Tamo junto aí Nos outros programas Que virão Se Deus permitir É claro Esse aí é apenas Um experimento E graças a Deus Tá bombando Vamos lembrar O ganhador O ganhador Do brinde Do brinde não Os dois lanches Da hamburgueria Cocina del Sandero É É É O ganhador É a ganhadora Passa pra nós aí Alex Diniz O nome da primeira pessoa Comentou o número O delivery E já levou Os dois hambúrgueres Como? Chamar a Leila pra falar Beleza Leila Leila Estão chamando você A produção Estão chamando você Chega pra cá Leila A Leila que vai falar Otávio Ferreira O Osmar Adalva O Fernando O Adelino Meu irmão Um abraço Um beijo no coração De cada um de vocês O Otávio A esposa também A esposa E todo o pessoal aí Assistindo O nosso programa Obrigado aí Pela companhia A Leila vai falar O nome da ganhadora É A ganhadora Que levou Os dois lanches Da hamburgueria Cocina Del Sandero Delivery Bom Primeiramente Eu acho que Eu vou pegar O programa Do meu marido Pra mim Estão solicitando Muito a minha presença Brincadeira gente A ganhadora Foi a Vanessa Alves Ela dessa vez Respondeu E apareceu Pro Jatobar News Ela é a ganhadora Dos dois lanches Do casadinho Que você lançou A promoção E o pessoal Tá querendo saber Aonde Ou qual é A farmácia Que está de plantão Hoje Olha Isso é importante Obrigado aí E agradecer A equipe Da drogaria Aparecida Na pessoa Da gerente Jussara Uma pessoa capacitada Uma grande amiga Nossa amiga da Leila Trabalhou Trabalhou tempos Aí na outra farmácia Mas olha Uma profissional A altura Parabéns aí Pra drogaria Aparecida Jussara Um abraço Um bom trabalho Pra vocês Que estão de plantão Hoje Estão de plantão Ontem Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta E sexta-feira Tá Encerra o plantão Na sexta-feira E o telefone Esperamos que você Não precise Da farmácia Mas se você precisar O contato é esse 3439 2114 99815 8333 Também Instagram Instagram Arroba Droga Drogaparecida Rua Barão De Ladário Centro De Bela Vista 2155 Coladinho Do salão Da minha amiga Lena Vamos fazer um jabá Carne da cerveja Olha Lena Muito obrigado Do mesmo Tá E domingo que vem Aqui de novo Um abraço E lembrando Conveniência Também Tá de plantão Viu Conveniência Tá de plantão O Dário Conveniência 99602 9988 Doou uma caixinha De cerveja Água pra gente Aí Né Um abraço Aí pro Dário Na conveniência Do Dário Nos autos Da Barão Do Ladário Bem pertinho De nós Aqui Tá Leila é com você Gente Realmente O espaço É lindo Eu estou aqui Encantada Eu tinha visto Na No celular Né No WhatsApp As filmagens E Pessoalmente É incrível A piscina ali Linda Linda Toda calçada Com proteção Tá gente Pra suas crianças O espaço É enorme Tem área de lazer Tem banheiros Masculino Feminino Muito lindo E tem também Uma churrasqueira Gente Tá demais Lindo lindo espaço Vocês não vão se arrepender Tá Só entrar em contato Aí diretamente Com a Lena E pra quem não sabe Ela também Ela também é Uma excelente Profissional Na área Da beleza Né Ela Há muitos anos Ela cuidou Dos meus cabelitos Lena me patrocina E ela fica ali Munições Desportivo Casa de carne Pela sua presença Obrigado aí Obrigado aí Pela Pelo convite Aceito Né Do nosso programa Produção Na verdade Convidou o Alex Fique aí A vontade Faça mais uma moda Pra nós Pode falar mais Mais um merchan Mais contato Né Sua rede social Seu telefone de contato E depois Do Alex A gente volta Trazendo aí O Augusto Lá do Goiás É com você Alex Sem noites de lua Sem rumo na rua Em busca de um bar Pra tentar te esquecer Eu volto pra casa De cabeça cheia Relógio marcando Meia noite e meia Eu volto pra casa De cabeça cheia Relógio marcando Meia noite e meia O whisky sem gelo Está na prateleira Eu pego e bebo Bebo, bebo, bebo A noite inteira Tô na solidão Ouvindo o modão Eu só sei sofrer Pensando em você Tô na solidão E o meu coração Tá despedaçado Estou apaixonado Chorando, largado Eu volto pra casa De cabeça cheia Relógio marcando Meia noite e meia O whisky sem gelo Está na prateleira Eu pego e bebo Bebo, bebo, bebo Bebo a noite inteira Tô na solidão Ouvindo o modão Eu só sei sofrer Pensando em você Pensando em você Tô na solidão O meu coração Tá despedaçado Sou apaixonado Estou apaixonado Chorando, largado Viajando solitário Mergulhado na tristeza Numa curva da estrada Eu tive uma surpresa Uma loira encantadora Bonita por natureza Me pedi uma carona Eu atendi com destreza Sento bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi o trono Eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz Que meu coração sentiu Mas meu mundo encantado De repente destruiu Ao ver a loira tremendo Gemendo e suando frio Parei o carro de pressa Na travecia de um rio Enquanto eu fui buscar a E tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus E me dizendo adeus O meu carro ela fugiu Somente um bilhetinho Na estrada eu encontrei E quando acabei de ler Emocionado eu fiquei No bilheto ela dizia Por você me apaixonei Só peço que me perdoe No golpe que eu te dei Para alimentar a esperança O seu carro eu levarei Me procure por favor Quando me der seu amor O carro eu entregarei Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem fracas Mas vou dar a descrição Se é branco tem uma loira Charmosa na direção Dou um carro de presente Pra quem fizer a prisão Por ela ter roubado o carro Já dei a absorção Mas vou te dar um castigo Vai ter que viver comigo Por roubar meu coração Alô potência Valeu Alex Bernal Grande companheiro Parabéns Pessoal comentando aqui Uau, modão Canta muito Parabéns Parabéns Eu quero mandar um abraço Pro William Coronel Essa é boa Nereu Ribas Lá em Campo Grande Meu amigo de infância Um abraço Nereu Obrigado pelo carinho Olha aí nós Na TV Viu Nereu Toninho Boiadeiro Descobriram outro Descobriram não Toninho Boiadeiro é cantor mesmo É cantor Daqui a pouco vai tocar uma moda No outro domingo Outro programa Ah Tá sem voz Tá Ah Vai engrossar mais o cardo É Sortear agora Sortear agora Nós temos ainda Ainda nós temos Um sorteio Né De um brinde Da Já dei aqui rapaz Tá do outro lado Rapaz De papel aqui cara Rapaz Eu sou bagunçado Viu Por isso que é bom mulher Fazer programa né É uma bagunça Que se tivesse perto aqui Já levava uns tapão Viu De belos cosméticos Sorteando um brinde feminino Daqui a pouquinho Eu vou tá sorteando Fiquem antenados Tá Fiquem ligadinhos aí Das perguntas Tá gente Porque aqui é o seguinte Aqui não tem aquele chucho não Aqui é A pessoa ganhou Vai levar mesmo Né A única coisa é a carne Que vai ficar pra nós aqui É o Alex Daqui a pouquinho Você vai lá Fazer um tiragosto Viu De belos cosméticos Na rua Barão do Ladário Próximo ao mercado Santa Rita Quem souber o nome Qual o nome da Da proprietária lá Qual o nome da proprietária Não precisa não né Tá beleza Daqui a pouquinho Gêmeas Store Moda feminina Ali na Vila Céu Azul Na rua Álvares Cabral Tá Sorteando mais um brinde Feminino Tá Mais um brinde Feminino Eu O ingresso do Grêmio Vamos Ô Rodolfo Medina Eu já tava quase que Isso aí é pra mim Rodolfo Vou sortear ele pra mim A Leila ganhou Rodolfo Obrigado e desculpe Cara Eu acabei esquecendo A correria foi tão grande Essa semana Mas faz parte Tava falando esse dia Com os colegas Que se não é corrido Se não é batalhado Não é suado Não é gostoso Então olha Obrigado pelo convite Vou sortear Passa pra mim No meu PV Você tem o meu número Manda pra mim O A data do baile A foto do ingressinho Do grupo Zíngaro Tá bom E aí vamos sortear O ingresso do grupo Zíngaro Bailão no Grêmio A data eu já falo Manda pra nós aí Não entendi Produção Pode passar de novo Larissa Tá assistindo A live Um abraço pra Larissa Larissa Romeiro Tá bom Obrigado aí pela companhia Obrigado pelo brinde Se não me engano É ela que tá fazendo A doação Isso É as gêmeas Agora que caiu a ficha Viu As meninas aí Batalhadeiro Também quero mandar um beijo No coração de vocês aí Sucesso pra vocês Viu É depois que eu fui Foi que eu ia a ficha aí Que as gêmeas Store São as meninas Acho que ela trabalhou Na Nália Ali no Barão do Ladário Minhas meninas lá Tá Então Sorteando um brinde Feminino Tá A gêmea Store Moda feminina Vila Céu Azul Rua Pedro Álvares Cabral E agora Agora que vem Agora vem Vem o churrasco Churrasco É o seguinte Eu falei Seis vezes Seis vezes Né A Casa de Carne Touro Preto Eu fiz o Merchan Né Agora Horário de atendimento Eu falei Bastante vez O endereço Falei Bastante vez Quem quiser levar O espeto de linguiça E o espeto de carne Vai levar os dois Casadinho Tá Passa pra nós Agora Você que está nos assistindo Aí no Jatoba News Comenta lá Horário de atendimento De segunda a sábado E aos domingos Eu quero o horário Você passa pra mim O horário de atendimento De segunda a sábado E aos domingos Tá Casa de Carne Touro Preto Rua Arthur Veloso Bairro Antônio João E o telefone Tá O telefone Nove Nove Meia Quatro Oito Quatro Cinco Vinte e oito Toda segunda-feira Promoção de puxeiro A cinco reais Carne oreada Linguiça Costela Carne pro seu churrasco Melhor Cote de carne A carne mais barata De Bela Vista Na casa de carne Touro Preto Tá Mandioca Pensa na mandioca Molinha Gostosa Macia Que se você colocar Na pressão derrete Tá Então Eu vou chamar agora O meu amigo Augusto É lá do Goiás Mandou umas modas Pra nós Augusto O popular Mais conhecido Como meu amigo Peido E Irene Brits Um abraço Pra toda a família A Irene A Paloma A Paloma Que deu um show Na igreja Parabéns aí pra Paloma O Rubens Escobar Toda a família Lá na Mané Com Miranda Como? Responde de novo Vizinha Tá errada A produção Tá conferindo aí O texto É errada a resposta Tá vizinha Então Manda a brasa Horário de atendimento Da casa de carne Toro Preto De segunda Sábado E de domingo De domingo Eu vou dar uma colher de chá Abriu às 7h30 hoje Tá Abriu às 7h30 Agora eu quero Que você me passa Qual o horário de atendimento Da casa de carne Toro Preto Doando um espeto De linguiça Tá pronto O Valdirzão já Caprichou Já bronzeou A carne lá E a pessoa Que ganhar Por favor Já vai ajeitando A vazia Que nós estamos Sem vazia Aqui Se não Então comenta aí Chama o Augusto Enquanto o pessoal Comenta a produção A gente vai Uma chamadinha Do nosso amigo Augusto Lá de Goiás Para o nosso programa Alô comitiva O potência Aqui quem fala Luiz Augusto O caboclo do mato Diretamente de Goiás Também estou aí com vocês Na comitiva O potência Alô amigo Selecino Ferreira Eu vou lançar emprego Essa moda nova Aqui pra vocês Assim ó Coletiva O potência Amor Quero que você Saiba Você olha que eu respiro A força Que eu tenho Para viver Sempre que vejo você Meu coração Fica mil Sempre que estou Perto de você Sinto que você Tudo que me falta Amor Você faz Eu ser melhor Com todo amor Que você me dá Eu te quero Eu te beijo Eu te abraço Eu te amo Eu preciso De você Eu te quero Eu te beijo Eu te abraço Eu te amo Eu preciso De você E nunca amaria Ninguém mais do que Você Oh comitiva Oh potência Eita Augusto Obrigado Meu irmão Saudade De você O Augusto Ele participou Toninho Boiadeira Chega pra cá Rapidão Toninho Vamos lembrar um pouquinho Do nosso amigo Augusto Que o Augusto Ele abrilhantava Nosso programa de rádio Que era o Boteco 106 Né Então O Augusto É de uns caras Que É assim Que nem o Alex Né No médio de esforço Convidava o Augusto O Augusto Ia de bicicleta Com violãozinho Pendurado Furava pneu Da bicicleta E o Augusto Estava lá Rindo Aí eu apelidei ele Eu dei o apelido Eu que sou o dono do apelido Do meu amigo Augusto Peido Porque onde ele chega Ele se espalha Né Um abraço Augusto Um beijo no teu coração Sucesso E pode ter certeza Você já é um sucesso E mais ainda agora No Goiás Né Quem vai pro Goiás De lá Só sai Mais famoso ainda E o Augusto Já foi cantando muito Compondo Músicas Né E ele vai lançar Essa música nova Nosso programa Toninho É com você Vamos tocar mais um pouquinho De Alex E o sorteio Da carne Né Continua Ninguém respondeu ainda Produção De novo está errado Tá beleza Então Vamos fazer o seguinte Eu vou lembrar Rapidinho Ó Casa de carne Toro preto Rua Arthur Veloso 91 Bairro Antônio João Todos os cortes de carne Charque, linguiça Carne oreada Frios Lenha, carvão Frango inteiro Pedaço A melhor mandioca da região Atendendo você De segunda a sábado Das As E A tarde Das 15 às 19 horas Então ficou o período Matutino Pra você responder Pra mim Tá Todos os domingos Atendendo você Das 7h30 Ao Tá Telefone 9648 4528 Todas as formas De pagamento Cartão de crédito Débito Pix A vista Com desconto Pra você Meu amigo O O Baço Né A esposa Toda a família Em nome De Conveniência do Dário 99602 9988 Nabarão A Espaço da Lena 99665 2402 Hoje Nosso ambiente Aqui Espaço da Lena Comitivo Potência Acontecendo Mais uma vez CM CM Construtora Meu amigo Toco Magalhães Drogaria Aparecida Lembrando Drogaria Aparecida De plantão Esse final de semana E durante toda a semana Até sexta-feira 3439 92114 99815 8333 Nabarão Do Ladário No centro De Bela Vista Tá Também tem o Instagram Arroba Droga Aparecida Plantão Entregas em domicílio 8 As 21 Topnet A internet Do Destrave Passa o contato Pra nós Alex Diniz 99880 1082 Aê Turbinando A nossa internet Por aqui Pizza Mania Essa mania Vai pegar você Atendimento De segunda A segunda Das 17h30 Às 23h Com a melhor pizza E o melhor lanche Ambiente bacana Familiar E também Com preços promocionais Em pizza Toda a semana Aí pra você Hunter Hunter Store Bela Vista 99909 1838 Espaço da Lena Já falei E agora É com o Toninho Boiadeiro Né E vai falar mais um pouco Vai lembrar da Da festa Julina Lá né Toninho O Valdir Assador Rapaz Tá chamando nós Pra um tiragosto Vamos encerrando Aqui Calma Valdir Nós já vamos Agradecer O João Pedro O João Pedro Na plateia A Lena Juliane O William O Câmera O Alex Diniz Na produção A Leila Nossa parceira De trabalho Né Nossa corretora Nossa tesoureira E puxadora E puxadora É convite O Câmera Até fica emocionado Lá na chácara Só uma boca Lá na chácara Lá na chácara Nos lugares onde andei Hoje eu sei O amor de verdade Acontece que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Eu tentei Eu busquei Vindo o possível Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Só dá você Na minha vida Mas o que fazer Só dá você Só dá você Na minha vida Muito bem Tá aí então Encerrando por aqui A nossa participação Com o Alex Bernal Mas a gente continua aqui Temos mais algum minutinho Né produção Então vamos sortear A carne tá no jeito Ó Eu mandei de novo Eu fiz o jabá novamente Né Eu fiz aí Casa de carne Todo preto Na rua Arthur Veloso 91 Bairro Antônio João Todos os corde-carnes Né E atendimento Já passaram? Tá é Estão respondendo Ainda aquele O horário Tá mudado Só uma horinha Gente Tá Uma horinha A diferença do horário Tá Então o pessoal Tá comentando Às 11 Olha a dica Que eu tô dando aí Olha a dica O pessoal tá comentando Das 7 e 30 Às 11 Tá E Das 15 Às Né Então da parte da tarde O pessoal tá comentando Também O do domingo Eu não tô perguntando É das 7 e 30 Ao meio-dia Tá Hoje Até o meio-dia Pra você comprar Sua carne A sua linguiça Pro seu churrasco Mandioca Carvão Lenha Tá Então A carne Tá aí Qual o horário De funcionamento De segunda a sábado Da casa de carne Touro Preto É Estão corrigindo O pessoal tá corrigindo lá CM Construtora Toco Magalhães Obrigado aí Pelo apoio Pelo patrocínio Lembrando que a Copa Terrinha Acontece no próximo dia 2 de julho Na Arena Maneco Miranda Transferida A etapa Cativi Foi transferida Lá pra Arena Do Maneco Miranda Tá gente Quem tá assistindo? Oh É o Rosa É isso? Oh Rosalino Ó Um abraço pra você Tá Obrigado aí Pela companhia Pessoal de Bonito Quero mandar um beijo também Pra Amanda Minha filha Amanda Minha netinha Vitória O Vanderlã Toda a família Paulo Henrique Salomão Lá em Campo Grande Sempre acompanhando Também a gente Através da Jatoban News Tá gente? Então Espaço da Lena Hoje A festa tá sendo aqui Comitiva ou potência Seu Abraão Zacaria Né? Oh Um beijo no teu coração Dona Olga As pessoas As pessoas que eu Tenho um carinho enorme Né? Sempre Não canso de dizer Esse dia eu bati um papo Quase que se de cozinhar Rapaz Né? Sobrão Ficamos conversando Batendo um papo lá No mercado Né? Eu e Sobrão Esquecendo da vida Né? Só falando De coisas boas Um abraço Um beijão No teu coração Um bom E abençoado domingo Tá? É Ferraz Boutique Sorteou Né? Já foi Hamburgueria Já foi Leila Passa pra nós Leila Faça favor Produção Passa pra nós aí A ganhadora do hambúrguer Dois hambúrguer Alves Vanessa Alves Tá gente? Então A carne Alguém comentou? Duas ganhadoras Da carne? Mentira Quem comentou primeiro? Mas comentaram Acertaram agora? O Elias? A Irene Brits Então Ó Seguinte Tá Passa aí pra nós Qual o horário de atendimento Tá Das Ela acertou então? Às doze Né? Até o meio dia E isso Das 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 Sete Trinta Ao meio dia Né? E eu Coloquei das quinze Às dezenove horas Né? O atendimento Da parte da tarde Tá errado então, né? É Ó Das sete Trinta Ao meio dia E das quinze Às dezenove horas Ok? Corrigiu agora? Então foi Beleza Irene Pode passar aqui no espaço da Lena Levar o espeto de carne E o espeto de linguiça Não, vai ficar pra nós aqui, Irene O espeto de linguiça Obrigado, viu, Irene? Pode passar, Irene Pode trazer uma vasilha Que a gente tá sem embalagem aqui Você vai levar a carne quentinha Da hora aqui, tá bom? Obrigado Do Casa de Carne Do Casa de Carne Toro Preto Né? Casa de Carne Toro Preto Né? Que deu esse presentaço E obrigado A todos que participaram Tá? Participaram É Pra ganhar Pra concorrer Isso é bacana, gente Obrigado a vocês que dão audiência Pro nosso programa E agradecer aos patrocinadores também Né? Por confiar Por acreditar no nosso trabalho Tá? Temos aí dois brindes Vamos sortear Qual a ideia? Leila, vem pra cá agora Você Vamos sortear Um do espaço Do espaço não Do Cosméticos Lá da Barão Da Di Belos Cosméticos Tá? Não vamos sortear E da Gêmea Store Vamos sortear Um brinde E logo em seguida O outro brinde Vamos sortear Né? E a Leila Vai fazer Vai fazer a A pergunta Né? Uma pergunta simples Pra quem acompanhou Né? É onde fica A Di Belos Cosméticos Né? E onde fica A Gêmeas Store Tá É pra vocês responderem Onde fica A Di Belos Cosméticos E o nome completo Da proprietária Ah, ele não falou O nome completo dela Então é pra você escrever Próximo de onde Ela se localiza, tá? É, Di Belos Cosméticos Se localiza Na rua Tal Próximo Tal É assim que é pra vocês Escreverem ali Certinho, tá? E a Gêmeas Store Também Você falou o nome dela? O local O local também, tá? Da Gêmeas Stores Que inclusive Tá aí online Junto com a gente Assistindo Muito obrigada Obrigada pela confiança Em nosso trabalho É, a Di Belos Cosméticos Pode mandar No 99672-7181 Vocês serão muito bem Atendidos Se não quiserem Falar através do WhatsApp A gente vai até O seu estabelecimento, tá? É tudo coisa séria Como vocês viram aqui Não tem nada gravado É tudo do improviso É tudo ao vivo, né? Então a gente Não tem nada assim Ai, faz isso Faz aquilo É o que vem mesmo É ao vivo As músicas Tudo, tá? Pra a gente Dar o melhor pra vocês Pra que chegue aí A expectativa de vocês Em todo lugar Ih, tá valendo, gente Bora lá comentar, tá? Porque já tá encerrando o programa É... Onde fica A Di Belos Cosméticos Próximo onde? E a Store Gêmeas Qual a localidade dela também Milena Fernandes Escobar Di Belos Fica localizado Na esquina Do mercado Santa Rita Certo E acho No caso aqui A Irene respondeu Da Gêmeas Stores Mas ela já ganhou, né? Irene Vamos dar oportunidade Pra outros, tá? Você já ganhou O seu brinde E o primeiro Que responder aí Após a Irene Leva, tá, gente? Gêmeas Stores Irene, muito obrigado Pela sua participação Estamos aguardando você Aqui pra retirar O seu brinde Beleza Eu vou falando Rapidinho aqui O meu amigo Alex Giniz Da Master Farma Drogaria Aparecida Mais uma vez Que é importante A gente dizer É a farmácia De plantão Nesse domingo Até sexta-feira Tá, gente? Então A farmácia De plantão Drogaria Aparecida Nabarão De ladário Com o telefone 3439-2114 E também o 99815-8333 São os nossos patrocinadores Vamos lembrando também Em nome da Topnet A internet do destrave Né, Alex Giniz? 99880-1082 É o telefone Aí da Topnet A internet que não trava De jeito nenhum A internet bombando aí É, rapaz E também A internet tem aquela Aquela promoção ainda De O cliente que indica Outro cliente Ele tem O próximo mês Isento, é isso? Olha Essa é a promoção Da Topnet Pra você É Ferraz Boutique Agradecer Né, sorteou um brinde Já sorteamos aí Em nome Da Ferraz Boutique A Roseli Gonçalves Levou Hamburgueria Cocina Del Del Santero Tá, delivery Ganhadora Vanessa Alves Topnet Já falei Pizza Mania 3439-2633 99608-3919 Pizza Mania Rúdinei Dona Célia Toda a família Atendendo você De segunda a segunda Das 17h30 Às 23h Hunter Hunter Store Bela Vista 999-09-1838 É o Patrick Hunter Né, aí na Ao lado da Pet Shop Cão Que late Tá, gente? Tudo em armas Munições O despachante Né, acessório de caça De tiro Bonés Camisetas E muito mais 999-09-1838 Barão de Ladário 1100 Ao lado do Cão Que late Tá Instagram Arroba Hunter Store Bela Vista Facebook Patrick Hunter Tá Copa Terrinha Lembrando que vai acontecer No próximo dia 2 de julho Na Arena Tá Na Arena Maneco Miranda É a etapa Cativi Transferido lá Pra Pra Vila Maneco Miranda No Campinho de Areia Ganhador Mais ganhador Chegou o ganhador Ganhador Ganhadora É Deixa eu ver aqui Em nome da Casa de Carne de Touro Preto Né, já falamos Também Deixa eu ver aqui Ah, rapaz O Dário, né O Dário da Conveniências Conveniências do Dário 996029988 Fez a doação da cerveja A nossa água Que a gente tá tomando aqui Obrigado Ao Toco Magalhães CM Construtora, né Doou a carne aí Pra nossa Pra nosso churrasco também Patrocinando o nosso programa Agradecendo a Casa de Carne de Touro Preto E largou aí a cargo do Valdirzão Valdir que bronzeou a linguiça E bronzeou a carne Pra esse final de semana Pro nosso sorteio E tá rentando por aqui Daqui a pouco tem Pulei na piscina Os músicos já foram embora Rapaz Daqui a pouco Que não vão tomar o João Pedro É, João Pedro Juliane Tá batendo a sinuquinha já Câmera, mostra lá É, gente É, então Houve equívocos aqui Vamos corrigir, tá É que é tudo muito rápido Tem uma surpresinha já Para o próximo domingo É, Roberto da Santa Marina Está ao vivo agora Um forte abraço, Roberto E ele já doou duas camisetas Do Estúdio Santa Marina Eventos Para o próximo domingo Então já temos brinde Para o próximo domingo, gente E ele vai estar presente aqui conosco É, aqui, voltando Nós tínhamos falado Que era para responder O, né A rua E próximo de onde Quem respondeu primeiro Foi a Neila Alves Ela colocou Barão do Ladário Próximo a Santa Rita Então a ganhadora Do de Belos Cosméticos Foi a Neila Alves E a próxima ganhadora Foi a Milena Fernandes Gêmeas Store Fica localizado Na Barão do Triunfo Perto do Sem Dona Xira Céu Azul Gêmeas Store É a Milena Fernandes A ganhadora, tá E da De Belos Cosméticos Neila Alves A ganhadora do brinde Beleza Fala com o nosso Saudoso Nato Você veio aqui Nós lembramos Como é com o Toninho Sobre o Nato Né Como o Dato Sempre dizia Tudo certinho Por aí Alec Diniz Tá Tá fechado Vamos fazer a saideira Você toca O Bernal já não vem mais Céu Ô câmera Mostra o Bernal lá Já tá almoçando Rapaz Olha lá Olha lá Pegamos ele Flagramos o músico O cantor Olha lá Quem é o cantor Olha lá o cantor Rapaz Ele comeu a carne Que nós sorteamos Brincadeira A carne tá aqui Viu É Irene Obrigado aí Pela participação De todos que participaram Meu amigo Pedrão É o meu repórter Da madrugada O Pedrão Me deixa a par De tudo aí Pai Telefone vibrou É o Pedrão Me passando Vou montar um quadro Nos próximos programas Não é fofoca Um quadro de Colocar as coisas em guia O que acontece aí Não é fofoca Mas eu gosto De deixar As claras O que acontece Então Meu amigo Pedrão Tá sempre Tá sempre dando suporte Brincadeiras à parte Vai dar pra tocar Vai dar pra tocar Em nome de Búrguer do tamanho Zingarão Zingarão rapaz Vai botar fogo Literalmente Cara Com certeza Bailão com o Zingarão No Grêmio Pedro Rufino Rodolfo Medina Um abraço Toda a equipe Nosso amigo Silvio Arce Toda a galera Quero mandar um abraço também Pro Elias Blitz Blitz É o gauchão Filho do Marinão Lá da Barra do Itá Toda a direção aí Do Grêmio Pedro Rufino Um ingresso Quem falar pra mim agora Quem mandar a resposta ali No link Quando vai ser O baile do Zingarão No Grêmio Chega pra cá Alex Pode sentar por aqui Toninho Boiadeiro Já Já chega pra cá Ele tá no telefone Tá no telefone Vamos levantar um pouquinho Então Vou sentar aqui no outro Pode ficar à vontade aí Alexandro Diniz É E Alex Bernal Ele tá cheio de Alex Por aqui rapaz Vamos encerrando A nossa participação Por aqui Né Agradecendo Ah Voltou Aí o Toninho Que vai fazer Segunda voz Não A resposta Do ganhador do ingresso Eu vou deixar Eu vou deixar com o Toninho Boiadeiro cantar Aí é a hora que eles encerrar Enquanto isso Vocês participam Tá bom Aí fica A carga de vocês Tá Então agora Eu vou chamar um Diretamente do Bairro do João E o outro Do Água Doce Rapaz Eita Alex Bernal Obrigado pela sua participação Toninho Boiadeiro Muito obrigado mesmo De coração E agora é Agora você não sei o nome da dupla É Alex e Toninho Toninho e Alex Ou Boiadeiro e Bernal Boiadeiro e Bernal É Boiadeiro e Bernal Só madrão É com vocês Vamos respondendo Quando é o Grêmio Valendo um convite Pro Zingarão Valeu Celestino O maior prazer na vida Eu estou acostumado Abraçar moças bonitas E dançar o rasqueado Carregar dinheiro aos machos Pra viver sempre folgado Lenço branco no pescoço Trinta e oito aniquilado Se me chamam fazendeiro Digo sou remediado Tenho tropa no piquete Na invernada Tenho gado Na garagem Um automóvel Na cidade Um sobrado As garotas carinhosas Vivem sempre A meu lado Não tenho nada Não posso ter O que eu tenho Dá apenas pra viver Não tenho nada Segura a bela vista Segura a bela vista Tu queres saber Ai chiquita querida Minha é amor É amor do coração A memória é uma lembrança Os meus tempos de criança Que brinquei na cachoeira Saracura no banhado Peite vila no pomar Quero ouvir ou rugiar Gostar via laranjeira Naquela grande varanda Na janela eu debrucei E na rede do passado Muitas vezes balancei Comparando a minha infância Com tudo que eu já passei Só da minha meninice Que jamais esquecerei Quem me dera se voltasse Pelo menos aos 15 anos Sofri tantos desenganos Que nem gosto de lembrar Perdi minha mocidade Após tanto sofrimento Meu antigo aposento Regressei pra descansar Fiquei triste e pensativo No recanto bem sozinho Para ouvir os passarinhos E o cantar apaixonado Parece que ele dizia Porque você foi embora Hoje é você quem chora Recordando o meu passado Gavião piava triste Lá no centro do cerrado Pinta-se o mundo gramado Araponga lá na mata Eu também cantava triste No braço de uma viola Não há nada que consola Essa dor que me maltrata Bom também Vem cá Celestino Ferreira Vem pra cá Celestino Obrigado Obrigado a todos Um abraço Obrigado Bernal Obrigado Celestino Obrigado produção E fui Valeu Toninho Boiadeiro Rapaz É O cara que dispensa comentário O cara da prateleira de cima O peão que dorme de espora E não rasga cobertor De jeito nenhum O cara das madrugadas É o cara das madrugadas É o cara das madrugadas É o ganhador do convite Para o baile do Zíngaro Roberto Afonso Né O Roberto Afonso Ele que doou pra nós Né Duas camisetas do estúdio Santa Marina Para o sorteio do próximo programa Estará conosco no programa Levou o convite Né Ele acertou Dia Oito de julho Né É o esquenta Para a Expobel Grupo Zingarão No Grêmio Pedro Rufino Ele respondeu primeiro Né E já ganhou então O Clube da Lena Ó Você que está nos assistindo Você que é de Bela Vista Você que é de região Né Temos a AG Sul Né A AG Sul Aqui Departamento de De trânsito Do Estado Né Do Mato Grosso do Sul A AG Sul A Lena O espaço da Lena Fica no loteamento novo Tá É ao fundo Do alinhamento e balanceamento Do Maicon Dutra Né Antes de chegar no verdurão Você veio Chegou no verdurão do Léo Aí Você vira a direita Né É o espaço da Lena Tá Um Um ambiente Bacana Todo pintado de amarelo Né Uma piscina Churrasqueira Você que está indo Está saindo De Bela Vista Para Antônio João Ou Jardim E o espaço da Lena É antes de chegar No muro da AG Sul Você vira a direita É o espaço da Lena Tá Virou a direita Primeira casa ali Né Você já vai ver O espaço da Lena Tá bom Agradecer primeiramente a Deus Agradecer Aos nossos patrocinadores Aos nossos apoiadores Agradecendo Alex Bernal Por aqui também Passou William Né Agradecer O Toninho Boiadeiro A Jatova News Né Que fez a Faz a transmissão A cobertura Fez a cobertura Da Toca do Rato Parabenizar o Rato Também Excelente Mais uma vez Record Em público Né Record Em arrecadação De alimento E o próximo domingo Se assim Deus nos permitir Estaremos de volta Com mais um Comitiva Aô Potência O programa Dos brutos Do sertanejo Para quem tem Sangue de caboclo Tchau tchau E até a próxima Deus está aqui Nesse momento Sua presença É real Em meu viver Entregue Sua vida Os seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar O seu sofrimento É Ele autor da fé Do princípio ao fim De todos os seus momentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Oh, oh, oh E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Muito bem Encerrando com chave de ouro Alex Bernal Rapaz, olha Não tinha que encerrar Com a melodia Com um hino maravilhoso Falando de Deus Deus esteja com cada um de vocês Onde você estiver Que Deus ilumine o seu lar A sua vida O seu trabalho E que Ele nos proteja De todos os males Um beijo no teu coração Obrigado pela sua audiência E até a próxima Se Deus quiser Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir E aí E aí